Chegou a rota! Chegou a rota filha da p***! Meu boneco tem um sério problema pra pular a janela, mano. Isso me irrita. Isso me deixa confuso, confuso. Isso me deixa confuso, confuso. Por quê? O cachorro nunca fica de cussuso? Eu não entendi o que ele falou. Não, e essa doze aqui que eu comprei. E essa doze aqui que eu comprei lá em Dubai. Caralho. É a verdade, não minto. Por quê? Porque a caminhonça é fininha, velho. Parece uma vassoura, mano. Fria. Tá ligado? As skin não fica tão bonita nela igual fica na... Na K ou na... Estou ficão nervoso! Mira, velho. Aqui aparece um negócio de que passa. R.O.L. Passa. Ele é vento de gente aqui. Vai sair, tem um... 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 Tem um aeron... Eu já tirei de AK na vida real, sabia? A barulca, bicho, é muito god. Eu fiz um curso de tiro quando eu trabalhei de... Eu trabalhei de agente prisional, mano. Você trabalhou disso, baraca? Trabalhei, hein? Um palmo. Não vejo a live, sua testa refletindo o bagulho. Hoje, no Nunes, a cabeça da minha genoma, quando eu dou uma polida nela com cera, eu pego um paninho. Reflete muito bem também. Eu te mostro. Baraca, por que você não fica sem óculos? Não é porque sua mãe gosta assim. Ela fala que fica mais bonito quando eu tô de óculos. É verdade. Já falei esperando você falar da minha mãe. Eu adoro suas lives, baraca. Fio de uma égua. Os caras já falam o bagulho na maldade, que eles sabem que eu vou zoar, tá ligado? Eles já falam a maldade, tá ligado? Fio de uma égua. Desgramado, velho. Esses caras são muito desgramados, velho. Na moral. Os caras já falam na esperança de eu responder isso. Aí vai para cá, SKS, SKS, SKS. Mano, é só jogar com baraca, porra. Aprende. Aprende aí, otário. Atira em mim de novo. Isso é player. Bora. É player, porra. Toma ver esse blocão que ele tomou aí, para você ver o skipim. Vamos ver agora. Atira em mim, desgraça. Bora. Isso me irrita! Não tem um mira não. E aí, é um clãzinho. Meu Deus, Alô. Os caras se vêm na caça. Praia hard. Praia hard. Praia hard. Praia hard. Chegou. Chegou. Vai que é só levantando. Vai que é só levantando. Fiz bomba também. Paraca, por que você usa o botão de atirar direito. Quase com a esquerda. Aqui, mano. Tem oito estilos no loot ali. Nossa. Quase. Tomou, mas já vira cá. Eu gosto quando tá paradinha assim, meu irmão. Fica mais fácil pra mim. O que é que eu pego na pokebola pra você? Pra pegar. Deu um spray nele. Pra jogar que vai cagar. É nóis. Pediu, tá feito, meu guerreiro. O que que o duro pede rindo que eu não faço, chorando? Me fala. Eu não sei. Vai te fuder. Não é possível que ele não usa hack. Ai, mano. Tá dizendo que eu uso hack? Quem que sou eu pra negar, hein, meu guerra? O Danilo caiu do jogo de novo. Cadê a quatro? Cadê a quatro? Cadê a quatro? Morre não, que desgraça. Porra, 10 chifres pra cair, porra. Mais um plan. Mais um. Vocês finalizaram o cara? Eu não. Tá com a X, quer? Du, fala pra mim. Você quer que eu mate esse cara pra você, Du? Qual? Esse cara que tá tirando nas costas aí, Du? Pera aqui, pera aqui, pera aqui. Vai, se você ver ele. Cara, aquele lado. Pronto. Epa. Tomei. Vai, tô tomando costas, tomando costas. Tô tomando costas, Du. Sai daí. Ô Du, esse aí eu chamo, esse aí. Rapaz. Esse aí eu chamo de pé-shot, Du. Você mata o cara só no pezinho. Pé-shot. Pé-shot. Ué, se tem, se tem o, se tem o, se tem o headshot, por que que não pode ter o pé-shot, porra? Pé-shot. Enemies ahead. Claro, de onde lá, velho? Eu vou morrer. Nossa, mano. Um peito que eu chamo agora aqui, eu capoto. Aí o cara tá dando... Porra, mentira que esse não foi headshot, velho. Já deu até capa... Deu até tirando ele já. A minha da merda. Tá lá na casa atrás do capão. Descento, baraca. Mais ou menos. Não tem noção de onde que tá, não. Mais ou menos assim, ó. Eu acho. Tomei muitos tiros, mano. Esse cara tá te incomodando aí, Du. Calma, pode girar o cara me... Vou dar uma na cabeça dele agora, meu amigo. Calma, eu confio. Vai, Du. Eu confio, Du. Se você ganha, eu acho que não tem como dar de presente, não. Mano, cuidado com a costa. Cuidado com a costa aí, Pacas. Eu acho que esse cara tá com a costa ainda. Escondi em algum lugar. Olha a costa aí, Pacas. Pode rodar uma nesse filho da puta. Mano, o cara da casinha não deu tempo dele ter corrido, não, velho. Tá boa. Esse cara deve ter ruxado o rio bem aqui, ó. Vai vendo. Ali, na ponte, na ponte, na ponte. Tomou capa. Nossa, dá sorte que tá de capa 3. Se não, eu já tinha pra fita, já. E o outro tá vindo pelo rio também. Vai vendo. Capa 3 salva, velho, velho. Nossa, o cara tomou um tiro na boca de Carmen que ficou até zunzo. Vai, vai curar muito. Vai lá, cura lá. O daqui de baixo morreu, né? Mortinho do seu. O outro tá pra cá agora, arrombada. Não, o outro lá pra 240, ó lá. Mano, tava na casa, ó lá. Ele deve tá intocado lá no Harry Potter. Aonde? Potter. Repórter. O Harry Potter? Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Pô, essa parada dele na linha no chão é maneira, né? Ele só vem a drop, né? Era sempre, tá ligado? Harry Potter. Só que só tem... Esse tema de entardecer, assim, é massa, né? Cadê o meu guerra? Eu que eu não tô achando ele pra matar ele. Vem cá, meu, da guerra. Ele tá no depulado, lá naquele carro lá. O cara decidiu a parada no chão agora, deitado, é porra. Tá achando que é minhoca? Cadê esse filho de uma ego, velho? Esse cara ficou, foi lá no galpão, rapaz. Pô, ele tá pra lá escondido, esse vagabundo. O chileno faz desse jeito, mano. Ele só dá uma bocadinha, assim, fora e já volta. É. Vai ter que aparecer agora, de qualquer jeito. Se eu não aparecer... Nossa, era chato demais, velho. Puta que pariu. Mano, Knaive... Knaive já acabou, Knaive... Knaive já acabou por conta que os hacks lá. Eu tenho certeza que ele tá debaixo da ponte aí. Logo aí embaixo, bem embaixo mesmo. Eu acho que ele tá aí em cima dessas estacas aqui, desse estranho. Não tem loja, mano. Tava aí, onde esse filho da puta? Tava aí, não tava? De barra da ponte, né? Negocinho que sobe assim da pontinha com o pé. Um beijo pro Nelten, beijo! Tava aí, 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 t